Mostra lá Estes dedos tem que subir mais para baixo Vamos pegar a barriga para ver que é maior Olha, cuidado com o meu carro. Desaparece na fotografia e está aqui. Ele envolveu lá o carro. Chega ou não? Quer meia hora? Claro, olha o seu palermo. Pronto, pronto, olha aqui. Curu, curu, curu. Malabalui. É muito agradável. Dá para um gajo sentar-se aqui à vontade. Está filmado ou não? Vê lá se está filmado. Está ou não? Toma lá mais um. Curu, curu, curu. Curu, curu. Toma. Já chega.